Não Queira Que Eu Volte Não Queira Que Eu Volte Não Queira Que Eu Volte Pela estrada em que eu vim Pois eu vou me perder no caminho que me leva de volta Quando eu vencei Meu olhar em você O caminho de volta esqueci e perdi os sentidos Quando eu me perdi já não era mais dona de mim Já estava apaixonada A força do amor envolveu minha mente Por mais que eu deixe de mim você não sai Não fui feliz nunca mais Sem teu amor nunca mais Tá com você minha paz Não te esqueci nunca mais Não fui feliz nunca mais Sem teu amor nunca mais Tá com você minha paz Não te esqueci nunca mais Não fui feliz nunca mais Sem teu amor nunca mais Tá com você minha paz Não te esqueci nunca mais Não queira que eu volte Pela estrada em que eu vim Você me deixe de ouvir meu amor Eu te esqueci nunca mais Eu deixe de ouvir FUCK Eu nem te esqueci nunca mais Mas eu deixe de ver Eu te esqueci nunca mais Obrigado.